Música 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 Que demorou Música 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 Sem piñar que peninsula Em piranha Música Gostou um salário para mim Você vai aprender Gostou um salário para mim E agora está você Gostou um salário para mim Eu sou um salário para mim Mas eu sou um salário para mim Com o salário para mim A frase para mim A frase para mim Em McCollum Música Música